Olá, boa tarde! Estamos chegando com mais um Plano de Jogo e hoje você vai conferir... A CBF disputa as semifinais da Copa Intercontinental de Futsal no Catar. Brasil de Pelotas vai a Londrina em busca da vitória para se aproximar dos líderes do brasileiro da Série B. Projeto de tênis comunitário é reconhecido pela população de Caxias do Sul. A CBF disputa esta tarde as semifinais da Copa Intercontinental de Futsal que acontece em Doha, no Catar. O time de Carlos Barbosa entra em quadra às 5 horas da tarde no horário brasileiro para enfrentar o Al-Hayam, equipe do país sede. A vaga nas semifinais foi conquistada após o empate em 3x3 com o Barcelona da Espanha. A CBF perdia por 3x0 no primeiro tempo. Os gaúchos terminaram a primeira fase em segundo no Grupo A com 4 pontos. Mesma pontuação do Dinamo de Moscou que levou vantagem no saldo de gols. Na outra partida semifinal tem a equipe paulista do Sorocaba encarando o Barcelona. A decisão da Copa Intercontinental será realizada amanhã. E o Brasil de Pelotas vai a Londrina em busca da vitória para se aproximar dos líderes do brasileiro da Série B. Depois da sofrida vitória de 2x1 sobre o Bahia na última rodada com gol no minuto final, o Xavante quer seguir com a sequência de jogos sem derrotas. São três até agora, após os empates com Sampaio Corrêa e Náutico e a vitória sobre os baianos. Londrina tende a voltar a vencer depois de duas derrotas consecutivas. O Brasil ocupa a sétima colocação na tabela com 19 pontos, enquanto os paranaenses estão em 11º com 16. Em caso de vitória, o time gaúcho pode até mesmo ficar entre os quatro primeiros colocados. A liderança da Série B está com o Vasco da Gama, que tem 28 pontos em 12 partidas. Tango dramático no futebol argentino. Depois da derrota na final da Copa América, Messi anuncia que não vai mais vestir a camisa da seleção. Não foi só a bola chutada por Lionel Messi que foi pelos ares. A própria carreira do maior craque argentino na seleção pode ter terminado com esse erro. Em entrevista após o jogo, Messi declarou que a camisa Alves Celeste não é para ele e que já tinha tentado muito. Perder para o Chile nos pênaltis, como já ocorrera na Copa América de 2015, repercutiu mal em Buenos Aires, que hoje amanheceu fria e triste. A Argentina continua sem títulos há 23 anos e Messi, cinco vezes o melhor do mundo, ainda deve uma alegria aos torcedores. Esse senhor acredita que ele sucumbiu à pressão da torcida, que sempre apostou tudo no maior jogador do país. Por mais que os jornais estampem unicamente o drama de Messi, esse torcedor diz que perder faz parte do jogo e que o craque não deveria desistir. Além disso, considera injustas as críticas daqueles que dizem que o camisa 10 só joga bem no Barcelona. Muitos torcedores estão com medo que a saída de Messi possa provocar um efeito dominó. Outros craques, que como eles jogam na Europa, podem seguir seus passos, justamente agora que a seleção argentina está disputando as eliminatórias da Copa da Rússia em 2018. Um projeto de tênis comunitário é reconhecido pela população de Caxias do Sul. Confira. Ainda que a gente tenha a impressão de que nos últimos tempos o mundo se tornou um pouco mais individualista, algumas pessoas dedicam bastante do seu tempo para fazer o bem. É o caso do professor Vinícius, um dos nomes escolhidos para carregar a tocha olímpica aqui em Caxias do Sul. A gente veio aqui até o Complexo Esportivo da Zona Norte para apresentar para vocês o projeto dele. O caminho para que o projeto tivesse êxito não foi fácil. Em três anos de atividades, foi preciso persistência para alcançar a meta. Começou, na verdade, em uma academia em Caxias do Sul. E aí, em virtude do fechamento de uma parceria, as crianças ficaram sem ter onde treinar. E aí foi aí que partiu a ideia de a gente começar o projeto na comunidade. E aí a gente conseguiu esse espaço do Complexo Esportivo da Zona Norte, um espaço totalmente cedido pela prefeitura de forma gratuita. E aí começamos de forma voluntária, dia após dia, enfrentando várias dificuldades, vários obstáculos, trabalhando para conseguir atingir os resultados que nós temos hoje. A comunidade abraçou a ideia. Vivenciar um esporte que parece distante de sua realidade foi um dos principais fatores. Trazer o tênis, que é um esporte eletizado, para a periferia é algo que chama bastante atenção. Porque, a princípio, ninguém conhece o esporte de tênis ou só vê na televisão. E estar vivenciando isso na sua comunidade é algo bem diferente e que acabou mobilizando toda a comunidade. Essa mobilização virou graduação para um dos participantes. No projeto, desde o início, Denis Pereira se destacou em disputas regionais e agora cursa Educação Física para levar a proposta adiante. Isso graças ao que aprendeu nos últimos anos. Bom, sabe, teve muita importância na minha vida desde o início, porque eu nunca conheci o tênis e foi aí que eu gostei quando eu conheci e só me levou para caminhos bons. Tanto esforço merecia um reconhecimento. E ele veio para o mundo inteiro ver. Vinícius é uma das cerca de 65 pessoas que irão carregar a tocha olímpica em Caxias do Sul. Bom, a princípio demorou cair a ficha, né, até porque é uma coisa que a gente percebe, assim, tu vê que os condutores da tocha são pessoas de grande destaque na comunidade, né, e antes a gente via na televisão aos condutores dos outros países, sedes, das Olimpíadas, e pensar que um dia a Olimpíada fosse no Brasil já era um sonho para o nosso país. E ainda pensar que tu pudesse ser um dos condutores é algo, assim, inimaginável. Vamos a um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta e no Plano de Jogo de hoje recebemos aqui o nadador Lucas Borcardi, da Fevale, uma das grandes promessas da natação, que vem conquistando excelentes resultados, né, Lucas? Isso mesmo, alguns bons resultados. Nesse primeiro semestre tu já tem aí cinco medalhas de ouro, ouro em diferentes modalidades. Explica um pouco para a gente quais são essas modalidades e como é que tu chegou, né? Sim. Então, em abril eu participei do Campeonato Brasileiro Master em Palhoça, Santa Catarina. Eu participei na competição de cinco provas, né, os 200 metros livre, 100 metros livre, 50 metros livre, 50 metros costas e 50 metros por boleta. E obtive o primeiro lugar nas cinco provas. E essas medalhas que tu trouxe aí, o que elas representam? Essa medalha é desse campeonato em Palhoça, primeiro lugar, e essa é outra medalha de um outro campeonato brasileiro que eu ganhei ano passado. Esse foi em Porto Alegre, né? Sim. Tu teve participação também nos Jogos Universitários Gaúcho, onde foste medalha de ouro em quatro categorias e já conseguiu classificação para os Jogos Universitários Brasileiros. Como é que está essa preparação? Como é que são os teus treinamentos? Tu tem 21 anos com tantas medalhas aí e já tantas conquistas. Para disputar esse campeonato que eu me classifiquei, né, os Jogos Universitários Gaúchos, eu estava fazendo treinos de oito sessões de treinamentos por semana, treinamentos de segunda a sábado e terça e quinta treinos duplos de manhã e de tarde. E para esse campeonato vou seguir a mesma forma, oito treinamentos durante a semana até novembro, que é quando ocorre o campeonato em Cuiabá. A próxima competição agora é em novembro. Fala um pouco das próximas, como é que está a tua agenda de competições daqui para frente. Eu tenho uma competição na semana que vem, em Caxias do Sul, que é o Campeonato Estadual do Interior. Daí, depois dessa, em outubro, eu tenho o Sul Brasileiro Master. E em novembro, daí, tem os Jogos Universitários Brasileiros, que ocorrem em Cuiabá. Explica um pouco o que é essa categoria Master e quando é que ela acontece. Master são nadadores acima dos 20 anos, né? Aí, o Master é dividido em subcategorias também, de cinco em cinco anos. Daí, eu me enquadro na categoria pré-Master, que é dos 20 aos 24. Daí, segue Master A, Master B, Master C e assim por diante. Gostaria que tu mostrasse novamente as medalhas, para a gente poder visualizar melhor, Lucas, e falasse um pouquinho delas. Sim. Essa foi da prova de 200 metros livre no Campeonato em Palhoça, esse ano. Sim. E essa foi dos 100 metros livres, ano passado, no Brasileiro Master, que foi realizado em Porto Alegre. Ano passado, eu ganhei só uma medalha de ouro no Campeonato Brasileiro e esse ano eu ganhei cinco. Para compensar, né? É, para compensar. E desde quando que tu nada, Lucas? Fala um pouquinho da tua vida, assim, antes de tu começar a competir. Eu comecei a nadar com dois anos, por problema respiratório, foi indicação do médico, né? Sim. E a partir daí, eu gostei bastante da natação e continuei. E com nove anos, foi minha primeira competição. E desde lá, nunca mais parei. E até quando tu pretende continuar nadando? Ah, pretendo até o resto da vida. E quais teus projetos ligados à natação e talvez fora, enfim? Projetos, assim, é mais na parte de competições mesmo, né? Depois que eu começar a trabalhar realmente na minha área, vai ser difícil de conseguir continuar treinando, assim, para competir, né? Vai ser mais por hobby daí a natação mesmo. Então tá, parabéns e que até lá tu conquiste mais medalhas. Obrigado. Nós conversamos com o Lucas Borcardi, uma das grandes promessas da natação Fevali. A gente fica por aqui, mas você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aqui na tela. Então era isso, até amanhã. Obrigada, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.